Oito Mulheres Oito Mulheres Oito Mulheres Desculpa, já passou. Para nos falar agora sobre a peça Oito Mulheres que está em cena no Teatro da Trindade em Lisboa, recebemos Vitória Guerra e Catarina Mago. Sejam bem-vindas. Olá, muito bem-vindas. Vânia está a fazer casting neste momento para apresentar o CC. Sejam fofinhas. Tudo bem. Olha, podem-nos falar um bocadinho sobre esta comédia policial, contar um bocado a história, sobre o que é? Não podemos contar muita coisa, senão todas as pessoas lá em casa não vão ver. Um bocadinho, aquilo que poderes dizer para as pessoas. É uma comédia policial. São oito mulheres, fechadas numa casa. O início do espetáculo começa com a morte do homem da família. O pai, marido, amante, ele é basicamente... Ele é o homem da família. E estão oito mulheres fechadas na casa porque está a haver uma tempestade lá fora, então não conseguem sair. E tem que descobrir quem é que matou, porque ninguém veio de fora. Basicamente ninguém veio de fora. Uma delas foi. Por isso foi uma dos dois. Se a minha maga já está a chover, não vou lá para fora. Não, não, não. Aquilo é isolado. É sério, é uma tempestade a sério. A sério, sim. Na casa isolada, sem excessos. E são oito mulheres, ou seja, todas elas guardam segredos e são muito mesquinhas. todas estão contra umas às outras. E é engraçado porque há momentos em que juntam-se sete contra uma, a seguir juntam-se outras sete contra outra. Isso também transmite a realidade, o que acontece nos nossos dias. Mulheres a fazer grupinhos. E tocaste num ponto que eu queria falar, como é que é trabalhar num elenco que é só atrizes, atrizes com muita popularidade. Toda a gente nos pergunta isso. E se calhar algumas delas são atrizes que vocês já idolatravam quando estavam no início da carreira. Como é que é trabalhar assim? Aprendemos. Muito. Temos a sorte de estar a aprender, não é? Muito, sim, porque é um elenco com três gerações, não é? E todas elas têm a sua forma de trabalhar, os seus métodos, e acho que para nós foi muito bom podermos aprender com elas. É muito bom. Ficaram também a assistir às vezes só. Sim, sem dúvida. Andavam para vocês a verem. Não, e alguns conselhos e tudo. Sim, isso foi a parte boa. Faz parte da construção da carreira, não é? Sim, e receberam-nos todas de braços abertos. Eu pelo menos nunca tinha trabalhado com quase nenhuma delas. Eu também não. Portanto, foram muito, muito queridas receberam-nos. Foram queridas. Nunca se sentirão inferiorizadas. Nem por um segundo, não. De todo. Até pelo contrário, faziam-nos sempre sentir muito bem, à vontade, para errar, para curtir, para experimentar coisas. Eu também. E o Elde, é claro. Ao contrário do Elde. Ele faz o contrário. Ele deixa mal. É meio mal ele. E já está em cena. E vocês já têm recebido o feedback positivo do público? Sim. Como é que tem sido? Sim, tem sido. Nós cada vez temos mais público. Sim, cada vez. Ontem a noite estivemos esgotados. E hoje também estamos quase. Hoje estamos quase esgotados. Ou o Elde é disso agora é que estamos quase esgotados. Já temos 300 bilhetes reservados. Sim, muito bom. Portanto, é muito bom. E o feedback é muito bom. E é engraçado porque temos, desde crianças, pessoas mais velhas, toda a gente vai ver o espetáculo. Isso é muito giro. E depois, às vezes, as reações de cada pessoa, cada público reage de forma... Várias gerações, não é? Sim, temos todas as gerações. Isso é muito giro. E vocês notam alguma diferença? Alguma diferença desde os ensaios, que já está ensino há muito tempo. Até agora há algumas mudanças. Claro, o espetáculo até cresceu e tudo. Tem cresceu bastante, sim. Eu acho que... Sim, já está muito mais maduro e... Eu sei. Fogo, não é? Pelo menos. E nós não nos conhecíamos e cada vez nos conhecemos melhor. E há outra vontade para trabalhar, não é? Já brincamos. Antes dos tempos umas das outras também, não é? Sim. É completamente diferente. E podem falar um bocadinho de cada personagem que fazem? Então, nós somos irmãs. Somos as mais novas. Eu sou a mais nova e ela é a irmã mais velha. Nós somos as mais miúdas da peça. A minha personagem é rebelde, a miúda rebelde. Tem 16 anos, que eu não tenho, mas ela tem. E pronto, adoro ao pai. É assim, acho que é o que eu posso dizer, mas tem assim um bocado... É difícil contarmos muita coisa. Sim, pois. Porque há pormenores que não podemos contar. É o básico. Pois. Eu faço de Suzy, que é a irmã mais velha que está a viver em Londres. Ou seja, é a única que não vive naquela casa. Está um bocadinho de fora. E chega naquele dia... Em que acontece tudo. E quando acontece tudo. Eu acho que a Suzy é a mais certinha delas todas. Mas acho que já está com eles. Ela está com mentira. Estou só a defender a minha personagem. Esqueceu de irmãs agora, aqui em Grécia. Sim. Mas ela também guarda um segredo, como todas. Claro. Que também tem... Também poderia ter morto o pai, não é? Todas elas. Estavam todas em casa. E assim, vocês... Eu sei... Conheço um bocadinho a vossa carreira. Vocês já fizeram a televisão e até cinema. E agora teatro. Quais são as maiores diferenças? Tipo... Eu acho que televisão para teatro é muito diferente. É completamente diferente. A televisão é... É tudo fechado. O que é que gostas ao mais? Eu gosto de tudo. Eu gosto de representar ponto. E aprendes coisas e descobres coisas. Em qualquer... É diferente. É muito diferente, sim. É muito diferente porque em teatro nós temos o processo de ensaios para criar e depois vamos sempre fazendo diferente, mas é sempre aquele texto. Exatamente. E em televisão pelo menos eu não tenho muito essa diferença porque eu fiz mais teatro do que televisão, ao contrário da Vitória. Eu fiz mais teatro. E em televisão é mais rápido. Assim, tudo mais rápido. E tem outra coisa que também é bom que é essa coisa de todos os dias temos textos novos e a personagem é a mesma mas está sempre a crescer e ali... É sim. No teatro é mais estável acaba por... Não é a minha opinião. Sim, mas eu também acho que é muito assim. É muito diferente. Em teatro temos muito mais tempo para errar e depois quando subimos ao palco aí é para curtir e para experimentar coisas e já temos o texto enquanto que em televisão é completamente diferente. Realmente não tem nada a ver. Todos os dias na cena nova e nunca se sabe o que vai acontecer. É diferente. Às vezes até acabamos e pensamos, é pá, poderia ter feito tão diferente. Já não dá. Já não dá. Enquanto que em teatro acaba um espectáculo e pensa, é pá, hoje não correu nada bem. No dia a seguir vou experimentar de outra forma e vou melhorar. Sim, mas em televisão também tens a coisa esta não correu mas depois a outra a seguir corre bem também e compensa a outra. Sim, compensa, é verdade. Acaba por completar-se. Agora assim para terminar, até quando é que nós podemos assistir a... Que é dia 1 de junho. 1 de junho. É de quarta a sexta às nove e meia e de quarta a sábado às nove e meia e domingos às seis da tarde. No teatro da Trindade. No teatro da Trindade. Exatamente. Em Lisboa. Em Lisboa. No teatro de Camões. Exatamente. A pé da baixa chiada. E às quintas-feiras é o dia do espectador, ou seja, tem 50% de desconto, que é ótimo para as pessoas em casa saberem que podem pagar menos. À quinta-feira. À quinta-feira. Está combinado então, está feito. Fechamos isto? Muito obrigado. Obrigada, a sério. Deixa-me só dizer-te. A ti já te conheço. A ti não tinha conhecido pessoalmente. Eu via-te na lua vermelha. Eras voe má. Era voe má. É uma incrível. Não consigo parar de pensar nisto desde que me sou. É voe fofinha. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Obrigada. Entretanto, fiquem com o spot da peça Oito Mulheres. Teatro da Trindade, Fundação Inatel e Tenda Produções apresentam Oito Mulheres de Roberto Tomás com a encenação de Hélder Gamboa. Quem assassinou Marcelo? Oito mulheres retidas numa mansão procuram o assassino. Uma hilariante comédia policial. De 23 de abril a 1 de junho, quarta a sábado às 21h30 e domingos às 18h no Teatro da Trindade. Tchau. 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 Tchau.